Eu ia te perguntar, e você faz alguma terapia, alguma coisa assim? Amiga, tu acredita que eu fiz terapia por muito tempo? Porque se eu não fizesse terapia, eu ia enlouquecer. Pois é, porque é muita polêmica. Amiga do céu, é muita polêmica. Só que depois que eu parei de fazer terapia. Isso é um peso também, né? A gente, quando se envolve em polêmica, não é todo mundo que consegue sair por uma polêmica e ficar normal. E, por exemplo, as pessoas que estão de fora da internet, se envolvem numa briga ou outra, é normal pra elas. A nossa briga, que é exposta, tem um peso muito maior. Aí todo mundo julga, aí dá a sua opinião, que não sei o quê, entendeu? É o peso, né? Mas você faz terapia? Eu parei, minha terapia... A minha terapeuta me dispensou. Como assim? A minha terapeuta dispensou, gente, de real. É mesmo? Dispensou? É, ela falou assim que pra continuar o tratamento, eu precisava estar colaborando. Ela largou o caso, eu acho que ela recusou o caso. Aí ela falou que não ia dar mais. Eu, poxa, eu gostava tanto. Aí tu vai arrumar outro, aí tu arruma outro. Aí eles saíram brigadas com a terapeuta todo dia. Gente, mas eu fiquei de cara. Eu falei, gente, existe terapeuta que dispensa o paciente? Ela me dispensou? Eu não sabia disso, não. Eu também não. Eu achei que ela tinha que ter paciência. Não, ela me dispensou. Mas dispensou? Porque você não tava frequentando ou porque disse assim? Não tem jeito. Os dois, eu acho. Não, eu só faltei uma vez. Não era pra ela me dispensar. É amiga, porque quando eu cheguei pra ela pra contar o caos que tava acontecendo, ela deve ter pensado, eu vou precisar de uma psiquiatra. Eu que vou querer uma psiquiatra agora, né? Foi, e ela me dispensou. Mas eu tô bem depois que ela me dispensou. Mas talvez porque o tempo que você ficou, você aprende, né? É, eu aprendi, aprendi muito. Nossa, eu fiz terapia por três, quatro anos. Aí ela me dispensou. Eu falei, ah, então tá, né? Tô seguindo aqui, mas eu tô bem. Eu tomava até, tipo, amiga, remédio, assim. Por conta da internet mesmo, de lidar com a internet. Hoje eu não tomo mais remédio. Tô numa fase muito boa, graças a Deus. Agora, por conta, além da terapia, no meu caso, né? Eu falo que a minha maior terapia é o contato que eu tenho com Deus. A minha espiritualidade. Como que é a sua? Amiga, eu cuido muito. E eu, depois que eu comecei a cuidar mais, foi quando eu fiquei muito bem. Não é porque eu... Eu falo assim, ah, depois que eu parei a terapia, eu fiquei bem. Eu comecei a cuidar mais do meu lado espiritual. Muito. E isso faz total a diferença. Conversar mais com Deus, pedir, etc. Porque antes eu ficava perdida. Metia os pés pelas mãos, pelo momento de dificuldade que eu tava passando, né? Que a gente sabe. Casas de família. E hoje eu tô bem, graças a Deus. E assim, tudo que eu faço, eu agradeço a Deus. Eu converso muito com Deus. E é isso. Eu cuido muito do meu lado espiritual. E é muito importante. Cento e sessenta mil reais. Sem precisar aparecer. Sem precisar assinar algum contrato. Sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário? Trabalhar a hora que quiser? Onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é. Hoje, essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo. Não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho pra te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma